Olá, alunos sapienses, meu nome é Filipe Figueiredo, estamos aqui na nossa décima primeira aula do nosso curso regular e extensivo, nossa primeira aula do módulo de Estados Unidos. Acabou a Europa, saímos da Europa e voltamos no tempo. A gente terminou a última aula, política de alianças, Europa quase na véspera da primeira guerra mundial. Agora a gente vai voltar para o final do século XVIII, a gente vai voltar ali para a independência dos Estados Unidos. Na verdade a gente vai voltar até para o século XVII, a gente vai voltar ali para o início da colonização dos Estados Unidos. Em relação à história dos Estados Unidos, para essa aula especificamente, a minha recomendação de leitura é um livro de bolso da editora Contexto, que vocês podem ler na íntegra, é um livro de bolso super tranquilo, super fácil de ler, chamado A Formação da Nação, do Leandro Karnal. Aí eu já faço um esclarecimento, porque o que acontece? O Leandro Karnal hoje é um popstar. O Leandro Karnal, todo mundo sabe quem é, todo mundo já compartilhou alguma coisa no Facebook, ou já viu alguém compartilhando, e daqui a pouco ele vira tipo Clarice Lispector. Daqui a pouco você coloca qualquer frase com a foto do Leandro Karnal ali do lado. Então assim, eu não estou recomendando o Leandro Karnal porque ele é um popstar, porque ele comenta sobre notícias, porque ele comenta sobre o modo que vemos a vida, não. A carreira acadêmica dele, ele é professor da Unicamp de História dos Estados Unidos, tá gente? Então assim, eu não estou recomendando o Leandro Karnal popstar, Estou recomendando o Leandro Karnal, conhecedor de História dos Estados Unidos, certo? Então a primeira sugestão, a leitura para essa aula de hoje é o A Formação da Nação. Repito, ano e virão de bolso, tranquilo de ser lido, tá? Se você costuma usar o transporte público, tá? Se você anda de ônibus, de metrô, você pode zerar ele no transporte público mesmo. Então fique tranquilo. Em relação às próximas aulas, eu vou dar outras recomendações, mas assim, em relação à história dos Estados Unidos como um todo, aí quais são as minhas sugestões, as minhas avaliações? Primeiro, né, os Estados Unidos não é uma ilha, nenhum país é uma ilha, então vocês precisam dos Estados Unidos num contexto mais amplo. Para isso que servem os manuais, tá? O Sombra Saraiva, por exemplo, tá? Agora, sobre a história dos Estados Unidos, você vira para mim e fala, pô, Felipe, eu quero ler alguma coisa sobre, assim, eu quero manjar a história dos Estados Unidos de cabo a rabo, tá? Pensando em ser a CD, talvez não seja tão necessário assim. Porém, vamos supor que você está aí no meio dos seus estudos, e aí você fala, pô, vou mandar uma dúvida para o Felipe, mas, pô, hoje é sábado, aí vai que ele só vai responder na terça ou na quarta, ou às vezes acontece alguma coisa, pô, tô com uma dúvida aqui, preciso resolver logo, não confio no Google, tal. Vocês têm dois manuais de história dos Estados Unidos à sua disposição, tá? Um deles é, em português, história dos Estados Unidos, tá? Um dos autores é justamente o Leandro Karnal, inclusive o Formação da Nação é tirado desse livro maior, é um livro que a capa é o George Washington, no barco, no Rio Delaware, é uma pintura famosa, e, se vocês quiserem, aí sim, o pai ou a mãe, entendeu, da bibliografia, tá? Se vocês quiserem uma referência que vocês, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês vão poder consultar ali um manual, é o Penguin History of the United States, tá? É um daqueles livros de bolso, mas que não é bem de bolso, né? Porque ele é dessa grossura. Lembrando, o conceito de livro de bolso é porque é bolso de paletó, tá, gente? Não é bolso de calça. É por isso que livro de bolso, às vezes, não é tão pequeno assim, porque a ideia é um bolso de paletó. Mas, o Penguin History of the United States é um manual bastante completo, que, inclusive, eu depois recomendo algumas leituras, e que vocês podem consultar para qualquer problema, qualquer questão, certo? Então, em relação à bibliografia, é isso. Para essa aula, formação da nação, para uma contextualização geral, confie nos manuais, confie no Sombra Saraiva, e, se vocês quiserem um manual específico dos Estados Unidos, vocês têm duas opções, uma em português, uma em inglês. Certo? Então, dito isso, vamos aqui começar a nossa aula de hoje com uma outra questão importante aqui, especialmente, né? O curso regular, normalmente, ele é feito por pessoas que estão começando, né, nessa vida do CACD. Então, é um daqueles, é um tipo de esclarecimento que, às vezes, eu faço no início de alguns blocos, por alguns motivos. Que é o seguinte, terminologia. Existe, né, a ideia, no debate político, no debate público, que, né, dependendo do termo que você usa, se você usa americano ou estadunidense, isso revela as suas orientações políticas, né? Então, quem fala estadunidense é de esquerda, quem fala americano é de direita, né? Ou, então, a maioria das pessoas falam americano mesmo, então, não tem problema. Mas, é o seguinte, O CACD pede, né, digamos assim, uma norma mais formal do idioma português. Então, vamos supor que tem uma redação em que, por algum motivo, uma redação, uma questão de terceira fase, sei lá, de história do Brasil, de PI, vocês vão falar dos Estados Unidos. usem o termo estadunidense. Você, fora da prova, você, fora da minha aula, você pode achar que estadunidense é coisa de comunista, você pode falar que é frescura, você pode achar o que você quiser, eu juro pra você, você pode achar o que você quiser. Só que, o gentílico de quem nasce, o que é próprio dos Estados Unidos, é estadunidense. Então, use esse termo nas provas dissertativas. Ah, Filipe, isso quer dizer que se os americanos vão dar errado, vão me tirar ponto? Não necessariamente, porém, pode acontecer. Então, use estadunidense. Tá? Americano significa próprio do continente americano. Você é americano, eu sou americano. Tá? América para os americanos. Manifesto do Partido Republicano Brasileiro em 1870. Tá? Então, não, como é que eu posso dizer, não se apeguem a essas mesquinharias da discussão política, da polarização política, falando, né, por conta do gentílico do país. Além disso, tá? O termo revolução americana, ele acaba sendo bem aceito. Pode parecer paradoxal, pode parecer contraditório, por o termo revolução americana, ele costuma ser bem aceito. Tá? O ideal é que, junto desse revolução americana, tem algum, qualificador ou algum especificador. Então, a revolução americana de 1776, a revolução americana das 13 colônias, a revolução americana no final do século XVIII, ou então você pode até colocar a revolução no atual Estados Unidos da América. Tá? E, e finalmente, se você estiver falando, por algum motivo, né, ou nas suas leituras, né, do território que vai virar aos Estados Unidos, porém, na presença colonial inglesa, qual que é o termo? América inglesa, né, que nem nós temos América portuguesa, América espanhola, América francesa, América inglesa, ou então pode usar 13 colônias, tá? Não tem problema, certo? Inclusive, por conta dessa evolução territorial dos Estados Unidos, vocês vão ver que as aulas dos Estados Unidos vão ser algumas aulas que eu vou usar alguns mapinhas, tá, pra ajudar. Porque, assim, quando a gente fala de, se eu falo pra vocês, Estados Unidos, você já pensa naquele país gigante, que vai do Atlântico ao Pacífico, que tem um Alasca, que tem um Havaí, né, mas não, a gente vai ver a evolução territorial desse país, desse processo, certo? Então, essa introdução sobre terminologia é pra evitar confusões, pra evitar ali alguma dúvida, tá? Não inventa, segue esse caminho aqui, que vai dar certo, que é sucesso, tá? Toca pro pai, já diria Ronaldinho Gaúcho. Antecedentes, né, quando a gente fala de Estados Unidos, de 13 colônias, da Revolução dos Estados Unidos, da Independência dos Estados Unidos, a gente tá falando desse território aqui, ó, a gente não tá falando desse negócio todo, tá? A gente tá falando desses territórios aqui em vermelho, especialmente, as 13 colônias originais dos Estados Unidos, tá? E aí, uma coisa muito comum, né, que vocês veem na escola, que vocês viram no cursinho pré-vestibular, alguma coisa assim, é aquela ideia, né, de colônia de povoamento, né? Ah, os Estados Unidos foram uma colonização diferente, porque a colonização ibérica foi uma colônia de exploração, e a dos Estados Unidos foi de povoamento. Isso é uma ideia meio, um pouco antiquada já, tá? Ah, porque você tem um povoamento, e mais ainda, um povoamento extremamente perene nas colônias ibero-americanas, né, os espanhóis ainda na primeira metade do século XVI estão criando universidades na América Espanhola, né, em Lima, na cidade do México, então assim, como você vai dizer que esse tipo de colonização não é de povoamento, né? Agora, o que é correto dizer, correto não, né, fica melhor, fica um pouco mais preciso, a ideia da colônia de povoamento, ela não tá errada, tá, gente, só como eu disse, ela é um pouco antiquada, porque ela não pega algumas nuances, tá, porque ela não pega justamente a questão da, a colonização imbérica, ela não foi apenas de exploração, ela também foi de povoamento, né, você também teve uma presença perene, né, das instituições aqui, talvez até mais, e antes do que na América do Norte. A grande questão é, a América do Norte foi uma colônia de migração, enquanto as colônias ibéricas, tá, né, México, Peru, Argentina, Brasil, foram colônias com ocupação, né, o que o, o Sérgio Buarque vai chamar de empresa colonial, né, o Gilberto Freire, desculpa, vai chamar de empresa colonial, né, ou seja, você tem ali um Estado organizando, orquestrando como vai ser a presença, a ocupação daquele território, como vai ser o estabelecimento de instituições, o que vai ser explorado, como vai ser explorado, tá, numa lógica muito, numa lógica mercantilista, numa lógica monopolista, aqui vai ser basicamente o seguinte, olha, as pessoas vão morar lá, as pessoas vão fugir da Inglaterra, muitas delas por perseguição religiosa, pelo menos nesse primeiro momento, e vão para os Estados Unidos, pra quê? Pra se assentar ali, construir a sua casa, construir uma igreja, fazer sua plantação, e viver ali, tá, viver ali de boas, né, então assim, a lógica, por trás desse termo, colônia de povoamento, eu tô insistindo um pouco nisso, porque é uma ideia que, como eu disse, muitos de vocês vão trazer da escola, e às vezes atrapalha um pouco, é a lógica, na verdade, da migração, tá, é a lógica da, do imigrante, e como é que eu posso dizer, não é livre iniciativa, a palavra, é a ideia de que, indivíduos, tá, ela foi muito mais individualizada, a presença, nesse primeiro momento, na América do Norte, enquanto nas colônias ibéricas, ela veio, numa perspectiva, do Estado, né, então, distribuição, por exemplo, de capitânias hereditárias, como cada, cada, cada capitânias hereditárias, iria funcionar, se uma capitânias hereditárias, não funcionasse, de forma proveitosa, em até, X anos, ela poderia ser retomada, pela coroa, então, a ideia, principal aqui é essa, migração, especialmente, por perseguição religiosa, e aí, a primeira colônia, vai ser Jamestown, 1607, né, Jamestown, cidade do James, cidade do Jaime, né, por conta, do rei, naquele período, então, nós temos aqui, uma migração, e, quem serão, assim, alguns desses, primeiros imigrantes, né, para as treze colônias, serão puritanos, né, aquela ideia lá, do Mayflower, né, o primeiro dia de ação de graças, e tal, que é uma versão bastante idealizada, uma versão, né, bastante, superficial, mas, lembrando, a Inglaterra passava, ali, por uma série de conflitos religiosos, né, V de vingança, tá, né, assistam, ali, a introdução de V de vingança, ou leiam, né, Guy Fawkes, e tal, em que você tinha católicos, você tinha os protestantes moderados, anglicanos moderados, e você tinha os puritanos, que era o que queriam, basicamente, estirpar toda a influência católica dentro da igreja, da igreja anglicana. Então, essa, esse clima de conflito religioso, guerras com a Espanha, as guerras nos Países Baixos, vão fazer com que muitas pessoas falem, olha, tô de saco cheio disso aqui, não quero isso daqui, vamos lá pro continente americano, certo? Também, é superficial, quando a gente pensa que, ah, das, as treze colônias foram a mesma coisa, tá, ah, não, a gente teve três modelos de colonização, vocês não precisam ficar decorando os estados, tá, de cada modelo, eu coloquei aqui pra vocês terem como referência, se vocês quiserem, se vocês precisarem em algum momento. Agora, se um item de TPS falar, a colonização, nas treze colônias britânicas, foi realizada de forma homogênea, todas com o mesmo modelo, todas com o mesmo modelo institucional, alguma coisa assim, como já caiu antes, tá errado, tá, então vamos lá, o primeiro tipo eram as colônias da coroa, tá, que eram as mais comuns, né, a maior parte delas eram as colônias da coroa, que era o seguinte, você tinha um governador designado como representante da coroa, você tinha ali um conselho desse governador, que era como se fosse ali um conselho administrativo, um conselho executivo, que era apontado, ou diretamente pela coroa, ou pelo próprio governador, mas ao mesmo tempo, você tinha uma assembleia eleita, uma assembleia eleita, então está difícil, uma assembleia eleita, entre os cidadãos, entre os colonos, ou seja, você tinha ali um grau de representatividade, embora você tivesse ali um claro poder, uma clara intervenção, do poder da coroa, né, então modelo misto britânico, como isso aqui também é chamado, mas são as colônias da coroa, que como eu disse, era o principal modelo, que permitia um certo grau de autonomia interna, que era o principal variante dentre esses modelos, né, então você tinha ali a assembleia eleita, você tinha uns colonos, né, tendo uma certa voz, né, e quando eu digo uma certa voz, é o seguinte, o governador fala, olha, temos aqui o orçamento para construir uma ponte, e aí a assembleia vai lá e fala, ó, tem que construir ali uma ponte entre a cidadezinha tal, a cidadezinha tal, porque ali é mais importante, ali passa não sei o que, não, tem que ser ali aonde, papapá, então você tem ali um controle da coroa, porém com uma certa autonomia local, para determinar prioridades, para influenciar os rumos que esse governador poderia tomar, certo? O segundo modelo, era a colônia de proprietário, tá, em que, como o próprio nome diz, você tinha um dono daquela terra, um dono daquela colônia, tá, um dono que podia ser designado pela coroa, como um presente, uma espécie de, quase uma capitania hereditária, ou então um proprietário que comprasse a terra, falasse, olha, quero investir aí, vou comprar um monte de terra, e aqui vai funcionar uma colônia, tá, eu, né, sou um nobre britânico, alguma coisa assim, então isso daí vai ter uma variação, né, tem história de que a rainha Elizabeth queria dar uma, queria dar uma colônia para o Francis Drake, né, o corsário e suposto amante dela, mas enfim, que foram três casos, né, e que você tinha uma assembleia eleita, e um governador, só que o governador, ao invés de ser designado pela coroa, era designado pelo proprietário, tá, essa era a grande mudança, e finalmente, as duas colônias de Cartagégea, que eram o seguinte, eram, o que que eram as colônias de Cartagégea? Era a coroa, falando, olha, aqui, essa terra, ela está sob proteção da coroa, aqui vivem cidadãos ingleses, tá, eu autorizo a colonização desse território, e vocês que se virem, tá, então, nessas colônias de Cartagégea, que foram Connecticut e Rhode Island, você tinha, tanto a eleição das assembleias locais, como a eleição dos governadores, tá, você não tinha o governador apontado pela coroa, por alguém, os governadores também eram eleitos, que a colônia de Cartagégea era o seguinte, era o rei falando, olha, vocês querem colônias ali, ok, autorizo, mas, problema de vocês, tá, vocês que se virem, vocês cuidem da vida de vocês, certo? Então, não existiam, dentro das treze colônias, um modelo único, tá, um modelo universal, aí nós tivemos, começamos a ter, né, aqui a gente já vai pular, pra parte que interessa pro CACD, que é a parte da revolução, né, e começamos a ter, então, justamente, conflitos, entre essa autonomia interna, e o parlamento e Londres. Se vocês precisarem definir, as causas da revolução americana, em algum momento, dá uma definição que é, pá, brevíssima, tá, é um conflito de autonomia, entre a autonomia local, e as interferências do parlamento e Londres, tá, esse é o resumo, como a gente vai ver, tudo vai girar em torno disso, mas, o cerne da questão é, uma disputa entre a autonomia local e o poder do parlamento, tá, que vão começar a entrar em choque. Então, isso já começa junto com a colonização, basicamente. Por quê? Porque, lembrando, nós tínhamos ali os chamados Navigation Acts, né, que estabeleciam que o comércio, deveria ser realizado com navios de bandeiras britânicas. Então, os colonos, eles vão participar do comércio, porém, de forma, contrabandista, né, você, claro, os colonos, eles vão ser, vão ser navios, muitas vezes, com bandeiras britânicas, né, vão ser tripulantes, marinheiros, né, cidadãos ingleses. A gente vai ver o impacto, né, que essa questão naval vai ter na história dos Estados Unidos, inclusive a gente vai ver isso ainda na próxima aula, por exemplo. A indústria naval teve um papel muito importante nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, ao contrário do Brasil, por exemplo, ele já tinha indústria, já tinha algumas manufaturas, quando era colônia, especialmente a indústria naval. Por quê? Porque os ingleses tinham uma demanda muito grande por navios, por material náutico, e os falaram, ó, ok, se dá pra produzir lá, produz lá também. Então, por exemplo, Boston, né, Massachusetts, vai ser um dos principais estaleiros do século XVIII, já. Tá, um dos principais estaleiros no mundo. Tá, já vai ser no século XVIII ainda. Mas, em relação aos Navigation Acts, você tinha o parlamento falando, olha, se a coroa não autoriza, a coroa não autoriza, não supervisiona aquele comércio, então, aquele comércio, ele é legal, aquele comércio é contrabando. E os colonos americanos, pra fugir de taxações, pra fugir de questões, muitas vezes, de serem impedidos de realizar esse comércio, os colonos britânicos realizavam muito contrabando intercolonial, né, contrabando com outras colônias britânicas, né, aí vai ter lá o teu comércio triangular, né, que vocês também já tenham visto na escola, né, em que os colonos americanos, aí eles vão comprar rum no Caribe, aí vão levar esse rum pra África, aí vão trocar esse rum por pessoas escravizadas, e levar essas pessoas pras 13 colônias pra serem vendidas, enfim, mas, claro, o comércio triangular também é um resumo, né, não vou dizer que é um conceito antiquado, mas ele acaba sendo muito resumido. Junto com isso vai vir a ideia da influência luminista, de, olha, eu tenho aqui liberdade, né, para realizar os meus ofícios, eu devo ter a liberdade para fazer comércio, eu devo ter a liberdade para viver de acordo com os meus esforços, tá, então, né, eu vim aqui como colono protestante, não, não, tá, tô fugindo de conflito, tô fugindo de guerra, quero aqui ficar cuidando da minha vida, e no caso, eu sou um pescador, sou um comerciante, sou um marinheiro, enfim, algo do tipo. Posteriormente, ou seja, inicialmente o choque entre essas duas autoridades vai ser o parlamento, vai ser a questão comercial, desculpa, posteriormente, né, nós teremos o início do agravamento dessa disputa, com a guerra dos sete anos, também chamada de guerra franco-indígena, na historiografia dos Estados Unidos. Vejam que os navigation acts, tem uma coisa importante, eles antecedem a Revolução Gloriosa, antecedem a Bill of Rights. Aqui, nós já estamos falando do pós-Bill of Rights, ou seja, quando o Reino Unido já se tornou aqui, uma monarquia constitucional, em que a principal autoridade está no parlamento, tá, e os cidadãos ingleses têm direitos básicos. A guerra dos sete anos, a guerra dos sete anos não cai no CACD, tá, podem ficar tranquilos, mas, resumindo, a guerra dos sete anos foi uma das várias guerras entre França e Inglaterra, e França e Inglaterra tinham uma fronteira direta, que é ali a região do Canadá, né, as colônias britânicas e as colônias francesas ali do Quebec, incluindo ali as tribos indígenas, você tem indígenas que lutaram de um lado e indígenas que lutaram do outro, né, tem um filme de ficção científica chamado O Patriota, tá, estrelado pelo Mel Gibson, que supostamente é um filme sobre a independência dos Estados Unidos, mas como eu disse, é quase um filme de ficção científica, porém, se você, e tá aí uma de, vai, fica aí de dica pro domingão, né, tem várias obras muito boas, tá, sobre a independência dos Estados Unidos, tem uma minissérie, tem duas minisséries, muito legais, uma é Sons of Liberty, e a outra é estrelada pelo Paul Di Amari, sobre o John Quincy Adams, tá, John Adams, então essas duas séries eu já recomendo numa perspectiva mais legal, né, pro domingão, como eu sempre falo, pra vocês darem uma relaxada, né, descansar um pouco, mas mantendo a cabeça funcionando, porque senão vocês ficam muito ansiosos, se culpando por não terem estudado no domingo, ao mesmo tempo, tem aí o filme Patriota, do Mel Gibson, que vocês também podem assistir, mal não vai fazer, né, é um pipocão ali, dá pra distrair um pouco, só que no filme vocês vão ver que o Mel Gibson, ele é um veterano das guerras contra os índios, essa guerra aqui, a guerra dos sete anos, e por que a guerra dos sete anos vai ter impacto muito grande na independência dos Estados Unidos, no processo de dependência dos Estados Unidos? Primeiro, vai ser, opa, vai ser emancipação militar da colônia, ou seja, isso quer dizer o que? que os colonos vão servir no exército, vão aprender táticas militares, nós teremos a presença de tropas nas colônias, construção de fortes, construção de depósitos, de armas, de pólvora, esse tipo de coisa, então nós teremos uma emancipação militar da colônia. Segundo, com a vitória britânica, e a anexação de territórios, nós teremos os custos da guerra a serem cobertos, então o parlamento inglês vai olhar e falar, olha, essa guerra teve um preço aí, e a gente aqui na Inglaterra vai pagar o preço da guerra com a França, mas vocês aí na América vão pagar a guerra do preço contra os indígenas e contra o Quebec, digamos assim, contra a França europeia, a França metropolitana, a gente vai pagar a conta, mas contra as colônias francesas, vocês que vão pagar a conta. Então toda essa emancipação militar da colônia vai vir com um preço, você fazer um forte tem preço, você, uniformes, armas, tudo isso tem preço. Então começa um choque entre o Reino Unido liberal, o Reino Unido pós-Beer of Rights, e o Reino Unido do Antigo Regime, que vai tratar a colônia dos Estados Unidos como uma mera colônia, em que você pode impor as coisas, em que você pode impor as decisões. Aí nós temos o início do processo revolucionário em 1765. Vejam, a guerra acaba em 1763, e dois anos depois, nós já temos o início da deterioração das relações. Ainda não é a independência, mas é o início de um período em que você vai ter a formação de uma consciência nacional, nas treze colônias, e a formação ali da ideia de, olha, estão nos impondo coisas injustas. Então, como eu disse, se vocês precisarem resumir, independência dos Estados Unidos é autonomia local versus parlamento em Londres. Uma autonomia local que já existia, já existia uma tradição de autonomia local. Então, com a guerra dos sete anos, você vai ter o parlamento, posteriormente, começando a querer impor as coisas, falando, ó, é o seguinte, por conta da guerra vai ter um imposto novo aí. Mas, peraí, a gente não aprovou esse imposto. Vocês vão ter que aprovar nada. Teve a guerra, vocês vão ter que pagar. Então, nós temos, primeiro, a ocupação militar das colônias, que gera despesa extra. E despesa extra, aqui eu estou falando, desde você construir um quartel, até pessoas serem obrigadas a, por exemplo, se você mora em uma casa de três quartos, e é você, né, você tem ali, vai, um casal de adultos, e duas crianças, mas a casa tem três quartos, ah, você bota uma criança junto com a outra, e esse quarto aqui, você vai botar dois ou três soldados, tá, vai virar alojamento de soldado também. Então, você tem a ocupação militar, que gera despesas extras, e aí, as primeiras, né, as primeiras leis, os primeiros impostos vão ser, a lei do açúcar, né, em que nós teremos uma taxação do açúcar, né, como o próprio nome diz, o açúcar, que era importante para o comércio colonial, como a gente viu, o comércio entre as três colônias e o Caribe, e a lei do selo. O que foi a lei do selo? É basicamente, tudo que você vendia, tudo que você fosse comercializar com as colônias, incluindo aí produtos manufaturados, você precisava ter um selo de aprovação da coroa, tá, um selo, digamos assim, olha, esse produto aqui é legítimo, e esse selo custava, né, então é mais ou menos o seguinte, olha, é o seguinte, eu estou aqui na colônia, aí eu produzi esse belo mouse, entendeu, e eu quero exportar esse belo mouse para a Inglaterra. Ah, tá, ok, você paga aqui uma taxa de não sei quanto, entendeu, e a gente vai te dar o selo autorizando a você exportar, esse belo mouse, só que aí nisso, o mouse ficava com um preço três vezes maior, você não conseguia vender, tá, então, isso vai impactar, inclusive, a questão da revolução industrial dentro das colônias, especialmente nas colônias do norte, tá, porque os Estados Unidos não tinham uma presença nem institucionalmente homogênea, nem economicamente homogênea, no norte nós vamos ter nos Estados Unidos a formação de sociedades mais urbanas, comerciais e industriais, tá, no sul, como o clima favorecia a exploração de produtos, a agricultura de produtos que não eram disponíveis no mercado britânico, como algodão, tabaco, você vai ter um esquema parecido com a endoclonização brasileira, plantations de grandes propriedades com mão de obra escravizada, monoprodutora para exportação, tá, o sistema de plantation. Por quê? Porque no norte, não é que o norte não tinha terras férteis, é que você conseguia plantar no norte, você plantava trigo, mas trigo já tem no Reino Unido, eu não tenho como exportar trigo, eu vou plantar as coisas aqui no norte para subsistência, tá, para consumo próprio, trigo, pêssego, tá, é, outras frutas, enfim, esse tipo de coisa, repolho, tá, esse tipo de coisa de agricultura de subsistência, que eram as mesmas coisas que eram plantadas na Inglaterra, porque o clima era o mesmo, tanto que o nordeste dos Estados Unidos é a nova Inglaterra. Agora, no sul dos Estados Unidos, onde você conseguia produzir coisas que não tinham na Inglaterra, como algodão e tabaco, aí sim você vai ter esse esquema de plantejo. Então você começa uma discrepância econômica interna entre a colônia, tá, entre dois modelos, e essa questão da lei do selo vai afetar muito mais o norte, que estava passando já por um processo de industrialização, eu mencionei, por exemplo, a indústria naval, mas não apenas a indústria naval, indústria de comida em conserva, um pouco de indústria têxtil, bem menos, né, mas, você já tinha uma industrialização no norte, tanto que o norte vai ser um local de grandes cidades comerciais e industriais, e isso até hoje, basicamente, e isso daqui vai ser, inclusive, um dos fatores da guerra civil, como a gente vai ver nas duas próximas aulas, certo? Aí, em 1765, é convocado, né, o congresso da lei do selo, em Nova York, que foi basicamente uma reunião dos colonos, dizendo, olha, é o seguinte, a gente tem que aqui escrever um documento, tá, a gente tem que votar entre nós, se nós aceitamos ou não essa lei do selo, e produzir um documento, com as nossas reclamações, os nossos protestos, tá, e mandar para o parlamento, então, por exemplo, você concorda com a lei do selo? Concordo, você concorda ou não? Ó, então vamos fazer o seguinte, a gente concorda com a lei do selo, só que ela tá muito cara, a lei do selo, ela tem que ser isenta de alguns produtos, e por aí vai, então, é, o congresso da lei do selo, já foi uma articulação, entre as colônias, e entre as colônias é uma coisa curiosa, uma coisa importante, né, os Estados Unidos da América, tem esse nome, Estados Unidos, porque as treze colônias, elas eram separadas, tá, cada colônia cuidava do seu, do seu, do seu própria vida, você tinha contato entre elas, você tinha ali uma semelhança cultural, claro, né, o idioma e tal, mas, cada colônia era um, era uma pequena entidade, com autonomia, né, e depois vai ser a grande disputa da formação dos Estados Unidos, tá, entre os federalistas e os antifederalistas, tá, ou seja, um governo mais centralizado, ou menos centralizado, então, o congresso da lei do selo, ele acaba sendo a primeira articulação geral das colônias, em torno do que? Em torno dessa disputa de autonomias entre colônias e parlamento em Londres. Em 1765, lei do aquartelamento, né, aquela lei que eu mencionei, em que os colonos vão ter que ceder imóveis, vão ter que ceder quartos, vão ter que pagar pela presença de tropas britânicas nas colônias, em 1767, os Tauschendects, que vão ser chamadas leis intoleráveis, tá, que vão basicamente inviabilizar economicamente o comércio colonial, tanto que eles vão ser rapidamente abolidos, e finalmente, 1773, lei do chá, né, que vai originar a famosa festa do chá de Boston. O que que foi a lei do chá? Os colonos, como bons britânicos, consumiam chá, e faziam parte do comércio de chá. Né, navegadores, marinheiros. O parlamento britânico, pra favorecer a Companhia das Indas Orientais, que estava quase quebrando, vai falar, olha, Companhia das Indas Orientais, vocês vão ter monopólio do chá nas colônias, e, além de ter esse monopólio do chá, vocês vão ter ali uma série de isenções fiscais, e o chá comercializado pelos colonos vai ser sobretaxado. Então, era o seguinte, Companhia das Indas Orientais, o estoque de chá que vocês têm aí na Índia, pode mandar para os Estados Unidos, vocês vão ter monopólio, isenções fiscais, um preço legal, e os colonos não vão conseguir mais comercializar o chá, vai ser completamente inviável eles comercializarem chá. E aí, o que foi a festa do chá de bosta? Foi quando alguns colonos se disfarçaram de indígenas, como trabalhadores ali do porto, subiram em um dos navios da Companhia das Indas Orientais, e jogaram a carga de chá no mar. Sim, estraga a carga, ou seja, você jogou a carga fora, como um protesto. Por conta, e isso foi muito simbólico, por quê? Acabou ganhando um tom de simbolismo muito forte, até hoje, tanto que até hoje você tem ali o segmento mais conservador do Partido Republicano são os Tea Party, da festa do chá de bosta, buscando esse simbolismo da autonomia dos Estados Unidos, da autonomia local, da autonomia de cada população e tudo mais, porque foi o primeiro grande protesto contra essas interferências vindas de Londres, inclusive na economia. britânica, porque a questão não era o chá especificamente, porque eles eram ingleses, eles bebiam chá. O problema era, você com aquilo estava prejudicando todo o comércio e indústria naval das colônias, por isso que foi em Boston, inclusive que era o centro dessa indústria mais prejudicada. E todo mundo, já ouviu falar aí na festa do chá de bosta. Por isso, a gente aproveita, vai dar um breve intervalo, e aí a gente vai retomar a partir da festa do chá de bosta. Continuando, em 1774, temos as leis intoleráveis, com a ocupação militar das colônias, em 1774 também, o ato de Quebec, que vai limitar a expansão territorial das colônias, por quê? Novamente, a gente viu as 13 colônias, elas eram aquela faixa litorânea. E para os colonos, e isso era uma ideia muito importante, que a gente vai ver inclusive na aula que vem, era muito importante a ideia do, olha só o tanto de terra que a gente tem onde expor. A gente não precisa fazer guerra aqui na Europa. A Europa faz um monte de guerra, porque é um monte de gente num espaço pequeno. Aqui no continente americano, a gente tem um grande continente à nossa disposição, não tem ninguém vivendo nele, só índio. Ou seja, não tem ninguém vivendo nele. Era o pensamento deles. Então, a coroa, ela vai limitar a expansão geográfica das colônias. Então, qual que era a ideia? Olha, a família McBurn, teve lá filhos, e aí eles se casaram lá com os vizinhos da família, sei lá o quê, e aí o novo casal foi lá e, tipo, simplesmente colocou uma cerca em volta de umas terras um pouco mais adiante, estabeleceu sua fazenda e pronto. Eles têm uma casa, eles têm uma fazenda, eles vão ter onde trabalhar, onde morar. Pô, olha só como o continente americano é legal. Como aqui a gente pode ter uma vida tranquila, uma vida próspera. Não é o contrário da Europa, em que tem um monte de gente num espaço pequeno e fica disputando guerra entre si. A coroa vai lá e fala, ó, não vai ser mais bem assim. Vocês não vão poder expandir as colônias. A gente vai delimitar a expansão das colônias. Daqui pra frente é terra da coroa, tá? Pra quem quiser ir pra lá vai ter que negociar com a gente, a gente vai fazer o que a gente quiser. Isso gera um impacto ideológico muito grande nos colonos, tá? Um impacto de, estão limitando o nosso potencial de crescimento, estão querendo limitar a própria existência das colônias. E aí, e isso vai ser muito importante, tá? 1774 é realizado o primeiro congresso da Filadélfia. Vai ser basicamente o primeiro congresso com representantes, né, de todas as colônias para determinar como lidar com o parlamento, né? Como lidar com as relações de poder. E aí, qual vai ser a grande questão aqui? Que é, você teve essa série de atos, essa série de impostos, teve o Boston Tea Party, né, teve a lei do chá, a lei do açúcar, a lei do selo, e aí vai vir um lema da Revolução Americana, mas que talvez seja um lema que é aplicável a quase a história universal. E que explica, inclusive, parte, boa parte do descontentamento político brasileiro nos últimos anos. Que é um lema, que em inglês fica mais legal, porque ele rima, né, que é No Taxation Without Representation. Sem impostos, sem representatividade. Que é o seguinte, olha, eu não tenho problemas em pagar impostos sendo um cidadão inglês. Eu sei que eu tenho que custear o exército, eu sei que eu tenho que custear a marinha real, eu sei que eu tenho que pagar alguns impostos como parte da sociedade em que vivemos para garantir o funcionamento dessa sociedade. Agora, eu tenho o direito inalienável, seja por um direito divino, seja por um direito da filosofia iluminista, seja pela Bill of Rights de 1689, eu tenho o direito de ser consultado sobre esses impostos. Então, o imposto que vem da coroa, da qual eu não participei da elaboração desse imposto, não é legítimo. Então, o que os colonos vão decidir no primeiro congresso da Filadélfia? Que os colonos querem participação no parlamento. Ok, não queremos sonegar imposto. A gente aceita a ideia dos impostos da sociedade. Só que a gente tem o direito de participar da elaboração deles, a gente tem o direito de ser ouvido. E aí, o Benjamin Franklin, um dos principais líderes intelectuais da independência dos Estados Unidos, vai até o parlamento, discursa perante o parlamento, falando basicamente isso que eu acabei de falar. Aí nós temos uma divisão interna da política inglesa, os Tories versus Whigs. Alguns liberais vão até apoiar a participação dos colonos do parlamento, porém, a grande maioria vai rejeitar. A ideia dos colonos. Não, os colonos são colonos. E aí, o Benjamin Franklin vai voltar para a colônia, com esse resultado, dizendo basicamente, olha o seguinte, os colonos, dentro do governo britânico, são agora um cidadão de segunda classe. A gente tem que pagar impostos, sem ter o direito de eleger representantes, sem sermos consultados sobre esses impostos. E aí vai ser sim, o estopim mesmo, do segundo congresso da Filadélfia, que aí já vai ter lideranças, o Thomas Jefferson, o pai político dos Estados Unidos, e o George Washington, o pai militar, digamos assim, dos Estados Unidos, e a declaração de dependência em 4 de julho de 1776. Mesmo antes, Massachusetts já começou o seu processo de rebelião, onde fica Boston, e vai ser em 4 de julho de 1776, que os colonos vão falar, olha, não dá mais, a gente tentou negociar, a gente mandou a presidência para o parlamento, teve a rebelião em Massachusetts, a gente jogou chá na água, não deu, então a gente quer a independência. E aí teremos então, a guerra de independência dos Estados Unidos, que ela vai ser uma guerra dupla em dois momentos. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Por que ela é uma guerra, uma revolução dupla? Porque ela vai ser uma revolução, tanto, uma revolução liberal burguesa, ou seja, um modelo da revolução francesa, abolindo últimas instituições do absolutismo. Por quê? Porque é correto a gente falar num império britânico do antigo regime, quando a gente fala da colônia. Por quê? Porque você tinha imposição de decisões sem representatividade no parlamento, você não tinha os direitos básicos da Bureau of Rights sendo respeitados, e além de uma revolução liberal burguesa, ela vai ser uma revolução emancipadora, ela vai ser uma revolução que vai criar um novo país. E assim, existe uma discussão política completamente anacrônica, e não é anacrônica a palavra, enfim, não quero usar outras palavras mais ofensivas, mas sobre a revolução americana de não ter sido uma revolução, por conta da discussão política atual, mas assim, poucas coisas foram mais revolucionárias do que independente dos Estados Unidos. Ela criou um novo governo num modelo inédito, que nunca tinha sido, sabe, uma república federativa, presidencialista. Isso não existia. Então, por isso esse caráter duplo, de revolução dupla, ela vai ser tanto uma revolução liberal burguesa, quanto uma revolução emancipadora. E a guerra, ela vai ser em dois momentos, por quê? E aí é outra coisa importante, e aí entra o principal problema de Hollywood. Quando a gente pensa lá no patriota, quando a gente pensa em Hollywood, dependentes dos Estados Unidos, a gente pensa na ideia do colono, guerrilheiro, das milícias, o colono armado lá com seu rifle de caça, lutando contra os britânicos, expulsando os britânicos. Isso é uma idealização, isso é falso. A guerra de dependentes dos Estados Unidos foi uma guerra em larga escala, em escala global, e entre cachorro grande. A guerra dos Estados Unidos foi Inglaterra de um lado, França e Espanha do outro. Ou seja, os três maiores impérios daquele momento histórico. Os colonos foram, o momento inicial, os colonos estavam tomando porrada, estavam quase se rendendo, até o momento em que eles assinam uma aliança com a França, e isso vai ter uma série de repercussões. Por que a França se alia com os colonos? A França se alia com os colonos para se vingar dos britânicos da guerra dos sete anos que a gente viu. Então, a França vai ver nos colonos uma oportunidade de lutar de novo contra a Inglaterra, se vingar, e por que isso vai ter repercussões gigantescas? Primeiro, vai aumentar o contato entre os ministras franceses e os founding fathers, os pais da nação nos Estados Unidos. Segundo, vai quebrar o tesouro francês que vai levar à crise fiscal, que vai levar à revolução francesa que a gente viu lá no início do nosso curso. Por isso que eu disse que os módulos eles todos se relacionam. Terceiro, as tropas francesas e o Marquês de Lafayette que vão lutar nos Estados Unidos vão voltar para a França com essas ideias ominências na cabeça. Porque eles eram analfabetos, eles não tinham instrução, eles não liam Montesquieu na França. Mas eles vão para lá e vão falar, pô, legal que vocês vieram aí, pô, inclusive adoro Montesquieu. Quem é esse cara? Não, é um francês que escreveu isso, isso, isso. Pô, nem conhecia esse cara, faz sentido, hein? E eu tenho lá um rei absolutista, que droga. Então, você tem essa aliança entre França e colonos que vai mudar completamente o panorama da guerra e que vai ter uma série de implicâncias. Então, vamos ver aqui os slides que é basicamente o que eu comentei. Temos a revolução para dentro e temos a guerra. Importante, os colonos estavam divididos, tá? Um terço dos colonos lutou contra os ingleses. Outro terço foi leal aos ingleses. Falava, não, isso é um crime, nós somos ingleses, eles estão se revoltando contra a coroa, isso daí não pode. Tanto que depois da guerra eles vão fugir para o Canadá. Tá? Foi uma guerra em escala global, uma guerra de cachorro grande. E aí, no primeiro momento, de 75 a 78, os colonos estavam apanhando. Em 1778, nós temos a Aliança Franco-Americana e depois, no ano seguinte, o Tratado de Aranrués para participação espanhola. Com isso, os franceses vão mandar tropas lideradas pelo Marquês de Lafayette. E principalmente, gente, as 13 colônias são litorâneas. A Maria Britânica bloqueava as 13 colônias. Para chegar arma, pólvora, uniforme, todo esse tipo de coisa, foi a Marinha Francesa, que é a única, a Marinha Francesa e Espanhola, que juntas que conseguiam bater de frente ali com a Marinha Britânica. Tá? Então, repito, a ideia de que a Revolução Britânica foi uma revolução de cidadãos armados é uma versão idealizada. A Revolução Americana foi uma guerra de larga escala de cachorro grande. Tá? Em 1781, as tropas inglesas nas 13 colônias se rendem em Yorktown e as potências europeias vão continuar em guerra até 1783. Tá? Ou seja, a guerra na América acaba dois anos antes da guerra no geral acabar. setembro de 1783 é assinada a Paz de Paris, com os Estados Unidos sendo reconhecido com uma grande faixa territorial. O Reino Unido também vai ter que fazer concessões aos aliados europeus. Como eu disse, os colonos leais vão migrar para o Canadá. O Império Britânico vai perder a Flórida e Minorca para a Espanha. Sendo que já tinham sido possessões espanholas antes, os britânicos tomam e os espanhóis pegam de volta e também Tobago e Senegal vão para a França. Tobago ali de Trinidad e Tobago ali no Caribe. E os Estados Unidos vão adotar uma postura isolacionista. Ele vai buscar se preservar dos problemas europeus. Por quê? Porque, ó, agora temos a nossa independência, temos a nossa liberdade, temos as terras novamente, podemos nos expandir, podemos expandir a nossa agricultura e não dependemos mais, né, e assim, se a gente ficar se metendo em problema europeu, a gente pode perder tudo isso, tá? A Inglaterra pode querer invadir a gente de novo, a França pode querer invadir a gente, então vamos ficar aqui cuidando da nossa vida e dane-se o resto. A Constituição dos Estados Unidos, ela vai entrar em vigor só em 1788, tá? Foram anos de dificuldade de aprovar uma Constituição, por quê? Porque você tinha os mais centralizadores e os contra-centralização, né, em choque, disputando ali como seria esse novo país, como deveria ser esse novo país, por conta disso, por seis anos, o Congresso do país fica travado, já que você tinha pouco poder estabelecido, você não tinha nenhum consenso, né, de como deveriam ser as instituições desse novo país, e isso leva a uma crise econômica. já que o Congresso não tinha autoridade fiscal. Então, para que seja aprovada a Constituição e o Congresso possa ter autoridade fiscal, o que é autoridade fiscal? De pagar dívidas, de coletar impostos, de gerenciar finanças, né, nós vamos ter primeiro, e aí vai ser, né, a sementinha, desculpem, da futura guerra civil. o chamado compromisso dos três quintos. Opa, o que foi o compromisso dos três quintos? Para você calcular a proporção de representantes no Congresso, eles são proporcionais à população. Então, se você tem um Estado com dez pessoas e um Estado com cinco, o com cinco pessoas manda um representante ou com dez manda duas. Os Estados do Sul, do Sul escravista, falaram, não, mas espera aí, isso vai fazer com que nós tenhamos muito menos representatividade do que o Norte, porque o Norte tem mais gente e tem mais cidadãos. Aqui no Sul tem menos gente, porque, né, enquanto no Norte você tem dez famílias, aqui você tem uma fazenda. e aqui os trabalhadores são pessoas escravizadas, não são cidadãos. Então, primeiro, cria-se uma Câmara Alta para representar os Estados, ou seja, cada Estado vai ter dois representantes no Senado, independente do seu tamanho, do tamanho da sua população. E segundo, para efeitos de proporção da população, três quintos da população escravizada no Sul vai contar para esse cálculo. Então, o que isso quer dizer? se o Estado no Norte tinha dez pessoas, dez cidadãos, e o Estado no Sul tinha cinco cidadãos e cinco pessoas escravizadas. Na verdade, essa conta vai ser dez e oito para chegar na proporção de representantes para a Câmara dos Deputados. Lembrando, a Câmara representa proporcionalmente a população. A Câmara brasileira é completamente deturpada, completamente distorcida, porque ela tem um piso e um teto. Ela tem um piso de oito e um teto de setenta. Então, um deputado federal de São Paulo, ele acaba precisando de muito mais votos do que um deputado federal de Roraima. nos Estados Unidos é mais ou menos equilibrado. Tanto que a Califórnia vai ter cem deputados e Montana vai ter um. Porque ninguém quer morar em Montana. Então, o compromisso dos três quintos, ele mantém o escravismo e faz uma concessão política aos Estados do Sul em troca de aceitar a Constituição e a autoridade fiscal do Congresso. E aí nós temos a discussão entre os federalistas e os antifederalistas. aqui, só para evitar alguma pegadinha, os federalistas eram os que queriam um poder mais centralizado, que queriam a Constituição de uma federação. Os antifederalistas queriam uma confederação menos central com pouco poder na capital. Um dos principais nomes dos federalistas é o Alexander Hamilton, que inclusive tem um musical Hamilton, do Lee Miranda, que ganhou vários prêmios, que é basicamente você aprender a história dos Estados Unidos com rap. Fica aí a dica. Nós temos então a formação de uma república federativa e presidencialista com divisão de poderes. Em 1788, George Washington é eleito, depois ele é reeleito para um segundo mandato e em 1797 ele faz o seu farewell speech, porque ele disse que não deveria ser interessante para a república que um presidente ficasse muito tempo no poder. E aí criou-se o hábito de que nos Estados Unidos teria eleição e reeleição. Uma tradição. O Frank Delano Roosevelt durante a Segunda Guerra Mundial vai falar olha, gente, seguinte, primeiro, a gente está no meio de uma guerra. Segundo, é uma tradição, não é lei. Então, vou concorrer a que é um terceiro mandato, vence, concorre a um quarto mandato, vence, morre durante o quarto mandato, substituído pelo seu vício, Harry Truman, e aí depois disso que vira lei. E aí hoje, uma emenda constitucional nos Estados Unidos, você não tem possibilidade de mais de uma reeleição. e em 1798, 1791, desculpem, é promulgada a Bill of Rights. O que foi a Bill of Rights? Todo mundo fala que a Constituição dos Estados Unidos é muito enxuta, de fato, ela é muito enxuta até porque é um país de common law, de direito comum. Agora, a Bill of Rights foram as primeiras dez emendas da Constituição, porque a Constituição dos Estados Unidos é basicamente um documento político. Aí veio a Bill of Rights com as dez emendas, que são de liberdades individuais. incluindo aí a famosa segunda emenda do direito de portar armas, que gera muita discussão até hoje. O conceito de dupla revolução, que eu já mencionei. O país sai da sua guerra de dependência, todo mundo sai endividado. Os Estados Unidos, os países europeus, a crise da Revolução Francesa, que eu mencionei anteriormente. O Alexander Hamilton vai querer formar uma estrutura financeira federal centralizada no país, vai criar o Banco da América do Norte, que depois vai ser renovado como o primeiro banco dos Estados Unidos, que é a ideia de um banco central. A ideia ali de um banco central, emissor de moeda, emissor de crédito, até porque o que acontecia? Com a guerra de independência, cada estado contraiu dívidas. Como ficariam essas dívidas com a independência do país? porque assim, a Virgínia estava devendo mil reais, a Carolina do Sul estava devendo duzentos, só que ambos contraíram dívidas por conta da guerra de independência, foi para um bem comum. Então como é que é? Cada estado paga a sua, a União fica responsável, a União vai ter o direito de criar impostos, vai ter o direito de cobrar impostos das pessoas? Então essa foi a grande discussão pós-independência dos Estados Unidos. Como seria esse novo país? E aí agora a luta ficou, antes era autonomia das colônias versus autonomia do parlamento. Agora vai ser autonomia dos estados versus autonomia do governo central. Essa disputa de autonomias, essa disputa de prerrogativas que é um dos motores da história dos Estados Unidos. Para a gente fechar aqui, a gente vai ver uma questão de TPS, só para deixar claro, ficou parecendo que assim, que a aula acaba num cliffhanger, porque assim, teve a formação dos Estados Unidos, independência e formação, esse enigma, essa disputa, fiquem tranquilos. Na nossa próxima aula a gente vai ver essa disputa mais aprofundada. Mas, o que vocês têm que ter em mente é, dependência dos Estados Unidos é a disputa entre autonomia interna e o parlamento em Londres. O pós-independência é autonomia dos estados versus governo central. na aula que vem a gente vai continuar desses pontos, fiquem tranquilíssimos. Certo? Então, vamos ver aqui, a gente não vai nem ver uma questão de TPS, a gente vai ver dois itens de uma questão de TPS, itens, inclusive, de questões diferentes. Por quê? Porque justamente como a aula acaba num cliffhanger, é muito complicado achar uma questão inteira de história dos Estados Unidos que cabe no que a gente viu hoje, especificamente. mas os principais conceitos a gente viu, fiquem tranquilíssimos, leiam lá o livro do Karnal, tá? Fiquem calmos. Questão 46 de 2013, era o item E daquela questão porque era uma questão de verdadeiro, de múltipla escolha. Considerada a primeira revolução americana, a independência das 13 colonias ingleses da América do Norte foi facilitada pela homogeneidade da colonização e pela decisão da Inglaterra de não reagir militarmente ao movimento separatista. Desculpem. Para assegurar a continuidade dos negócios na região. Então vamos lá. Considerada a primeira revolução americana, primeira revolução do continente americano foi a independência das 13 colônias? Foi. A independência das 13 colonias ingleses da América do Norte foi facilitada pela homogeneidade da colonização. As 13 colônias eram homogêneas? Não. A gente acabou de ver. O Sul tinha um modelo de plantation escravista, o Norte tinha um modelo de mão de obra livre, consequentemente um modelo muito mais urbano, comercial, de produção agrícola de subsistência para consumo interno. Então não, não tinha nada de homogêneo nisso, tá? Então aqui já está errado. E pela decisão da Inglaterra de não resistir militarmente ao movimento separatista, aí novamente, né? Qualquer um que já assistiu aí alguns filmes de Hollywood e tal, sabe que nada a ver. Isso daqui também está errado. Para assegurar a continuidade dos negócios da região, não faz sentido. Então o item está errado. Questão 52 de 2015, aí sim já era um verdadeiro falso. Os colonos da América inglesa sublevaram-se contra o monopólio comercial, a interdição da produção local de manufaturas e a proibição do cultivo do chá. Então vamos lá. Os colonos na América inglesa sublevaram-se contra o monopólio comercial, ou seja, a ideia dos colonos terem se levantado contra, por exemplo, os impostos, a lei do selo, a impossibilidade de você, dos colonos, conseguirem realizar comércio. Então assim, dá para colocar. Então sim, dá para dizer que eles sublevaram-se contra um monopólio comercial, especialmente na questão do açúcar, questão da lei do selo. Vai, sim. A interdição da produção local de manufaturas. Aqui já fica um pouco complicado, porque não é que a produção local de manufaturas foi interditada, ela foi dificultada, especialmente com a lei do selo. Ela se tornou pouco competitiva. Então assim, já fica meio complicado, vira ali a bolinha da dúvida. Agora, proibição do cultivo do chá? Ah, teve lá a festa do chá de Boston, foi por isso, a lei do chá. Não, não se planta chá nos Estados Unidos. Quer dizer, deve ter algum lugar hoje nos Estados Unidos, talvez se plante chá, alguma fazenda hidropônica, alguma comunidade, não sei, deve ter algum lugar que plantear, mas chá não é um dos principais produtos dos Estados Unidos. O sul dos Estados Unidos produziu algodão e tabaco, chá é produzido lá na Índia, chá é produzido no Sudeste Asiático. A questão do chá era transformar o mercado dos Estados Unidos num mercado favorável à companhia das índias orientais e forçar a entrada do chá da companhia das índias orientais e prejudicar os comerciantes dos Estados Unidos. Não o cultivo, mas os comerciantes, os marinheiros. Então, esse item aqui também está errado, porque não foi proibido o cultivo de chá, porque não tinha cultivo de chá, coisa nenhuma. Então, está errado. Próxima aula, a gente vai ver ali primeiros anos dos Estados Unidos, doutrina Monroe, expansão, destino manifesto, um monte de coisa legal. Fique à vontade para mandar sua pergunta, sua dúvida, sua angústia. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.